Esse alimento já é um velho conhecido aí das antigas civilizações e é excelente para a nossa saúde. Mas tem gente que faz cara feia para o alho. Não sei porquê, né? Porque traz vários benefícios, como você falou, que a gente vai ver a partir de agora nessa reportagem especial. Alium sativum L, ou simplesmente alho. Uma planta perene, comestível e muito utilizada não só como tempero, mas também com fins medicinais. Não é de hoje que o alho recebeu o atributo de alimento bom para a saúde. Cerca de 2.500 anos antes de Cristo, já se usavam o alho para combater infecções, faringites, dor de cabeça. Mas bem antes disso, 3.000 anos antes de Cristo, chineses, romanos e babilônios também usavam o alho como medicamento. Entre os benefícios do alho estão um ótimo valor nutricional, possui vitaminas A, B2, B6 e C, aminoácidos, adenosina, sais minerais como ferro, silício e iodo e enzimas e compostos biologicamente ativos, como a alicina. O alho costuma ser indicado como auxiliar no tratamento de hipertensão arterial leve, redução dos níveis de colesterol e prevenção das doenças arterioscleróticas. O alho hoje é considerado um alimento funcional, um alimento que nos traz benefícios hoje, que se consumido regularmente, ele nos traz certos benefícios que ajudam a nos livrar de certas doenças. O alho hoje, como as substâncias ativas, a gente tem a joene, que é uma substância antibacteriana, antifúngica, antibiótica, anti-inflamatória. E a alicina, que confere o sabor e o cheiro do alho. Fora isso, o alho é rico em vitamina C, que ajuda na questão da imunidade. Foram verificados alguns estudos que falam que o consumo de alho, regularmente, nos ajuda, nos previne um pouco da diabetes. É rico em selênio, que é um potente antioxidante. Então ele nos traz todos esses benefícios. E qual será a melhor maneira de consumir o alho? Será que vale aquele refogadinho que a gente está acostumado a fazer? A melhor maneira de se consumir o alho ainda é a forma in natura. Embora haja sempre ainda um preconceito com o cheiro, com o sabor, o cheiro que fica um pouquinho resistente. Mas a melhor forma de a gente garantir todos esses benefícios é o consumo do alho in natura. Também se atribui ao alho a capacidade de prevenir resfriados e outras doenças infecciosas. E tratar infecções bacterianas e fúngicas. Então parece que, pelo visto, as nossas mães e as nossas avós não estavam erradas quando receitavam alho para gripe, por exemplo. Será? Essa conversa da avó é verdadeira. Como eu te falei, o alho tem vitamina C, que é muito importante na questão da nossa imunidade, que vai estar ajudando a gente a prevenir essas gripes, resfriados. Então essa dica da avó prevalece até hoje. É, mas vamos combinar. O cheirinho do alho não é nada, nada atrativo, não é mesmo? O cheiro, muita gente ainda tem preconceito, mas os benefícios são enormes. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho